Não cabe mais ninguém No teu olhar terra Quero uma casa da rua Você vem comigo Como um camaleão Vestime só de estrelas Contraste da amplidão Com a minha pele Vermelha O cometa indicará Algum planeta onde não há Luz qualquer que ofusque o meu Pequeno rapaz Como um camaleão Vestime só de estrelas Contraste com amplidão Minha pele é vermelha Há um cometa indicará Algum planeta onde não há Luz qualquer que ofusque o meu Pequeno apogeu Luz qualquer que ofusque o meu Pequeno rapaz Luz qualquer que ofusque o meu Pequeno rapaz Tchau! Tchau! Amém.